Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Dark Soul na área trazendo mais um vídeo de insano pra vocês e hoje eu vou estar gemando essa conta humilde da terceira temporada de um inscrito aqui do canal e tropa, eu curto demais essa skin, eu não tenho na minha conta ainda, se liga só mano, ele nunca comprou o passe, vamos realizar o sonho dele comprando o passe aí ó vamos comprar o melhor personagem, essa skin como eu falei, ela foi no evento gratuito tropa, eu não tenho na minha conta ainda, vamos olhar aqui no cofre as skins que ele tem é uma conta bem humilde, se liga só, só skins aí que a Garena deu através de evento essa aqui ele não tem completa ó, mano, essa aqui também não tá completa é uma conta muito insana aí, eu vou mostrar pra vocês ó, que é da terceira ou quarta temporada deixa eu confirmar aqui ó, se eu não me engano aqui ó, terceira temporada, beleza? se não for é da quarta, eita doidão, então tropa, já quero fazer um combinado insano se esse vídeo aqui pegar 20 mil likes, eu vou tá escolhendo um comentário aleatório deste vídeo, pra mim fazer uma transformação insana, gemar muita conta dele e gastar mais de 6 mil diamantes, se vocês querem ver essa transformação insana e querem participar desse sorteio, deixa muito like, tropa, assim que pegar 20k aqui, eu vou escolher um comentário aí, beleza? e principalmente me ajudem a compartilhar esse vídeo pra todo mundo, pra gente bater essa meta rapidão, lembrando família, esse inscrito humilde aqui que eu tô gemando hoje, ele vem comentando muito, muito aqui no canal, já faz tempo aí que eu vejo os comentários dele, ele não desistiu, tava sempre presente, então vamos realizar o sonho dele hoje, beleza? galera, eu quero recomendar pra vocês o canal do meu amigo Nathan Oficial, acessa o link na descrição, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações, porque assim que ele pegar a meta de 17 mil inscritos aqui no canal dele, eu vou tá sorteando 2 gift cards de 30 reais, pra quem vem comentar no último vídeo dele, vem pelo Dark Soul, já deixa o Instagram de vocês e bora participar a tropa desse sorteio aí, eu super recomendo o canal, ele faz vários vídeos aí, já manda a conta dos inscritos, então lembrando aí, link na descrição, acessa, se inscreve no canal e bora lá incentivar ele e representar o Dark Soul. Pronto, já fiz a recarga de diamante, agora eu vou coletar aqui ó, o emoji do trono mundial, e galera, será que esse vídeo vai pegar 20 mil likes? Só que a humilde já vai deixar o like insano e me ajudar a compartilhar pra todo mundo. Vou comprar esse airdrop especial aqui também, família, ó, 4 reais com 9 centavos, vem 300 diamantes, inclusive aí, me segue no Instagram, tropa, quem tiver airdrop especial, me manda um print lá no Instagram, que eu posso tá sorteando vocês, beleza? Família, comenta muito aqui, muito, 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 que eu vou escolher um comentário aí, pra mim tá gemando e fazendo um vídeozão insano de amanhã, beleza? Eita doidão, já compramos o airdrop especial, vem 20 caixas de arma, mais os diamantes, agora eu vou coletar rapidão aqui ó, todos os tickets e diamantes, eita mano, vem uma pedra da evolução, eu acho que a gente vai conseguir pegar a skin insana da incubadora, agora eu vou comprar aqui ó, mano, eu vou pegar aqui o, esses dois eventos aqui ó, maratona de compras e roda desconto, eu vou jogar, beleza? Vamos ver aqui, tropa, eita mano, isso aqui que veio agora, pessoal ó, de evento de recarga, vem uma prancha aí, mais ou menos, vem uma bandana, a bandana é bacana, mano, a prancha é mal menos, eita doidão, tô brincando galera, mais ou menos eu queria falar, e família ó, já esmaga dando um like, fica ligado que o próximo vídeo vai ser muito insano mesmo, já vão vir aqui direto na loja, tropa, comprar o melhor personagem, que vocês sabem quem é, quem adivinhou que era o Alok, deixa o like aí, tropa, eita doidão, esse aqui é o personagem mais pedido entre todos aí ó, já comprei o Alok pra ele, espero que ele fique muito feliz galera, beleza? O Alok a gente já comprou, vamos vir aqui tropa, e vamos jogar nesse evento aqui ó, deixa eu ver, jogar primeiro aqui, maratona de compras, depois roda desconto, e família, eu acho que amanhã aí é o último dia desse evento aqui ó, maratona de compra, então por isso comenta muito e vamos bater essa meta de 20 mil likes rapidão, pra mim que tá gemando a conta de um de vocês, beleza? se liga só tropa, conferir se tá gravando, vou comprar esse pacote aqui ó, ele pegou 84%, quem pegou um bom desconto aí, comenta aqui embaixo, beleza? vou pegar o pacote aí, ceifador mano, ah não, é caçador das sombras, vou pegar o stick da incubadora, diamante royale, esse emote insano rebolando até a alma, é o emote aí do nobru mano, pegar a mochila do pirata aí, pra ele ficar muito insano, beleza? ah, parede de gel do dragão dourado, beleza? caixas também, pacote de dragão dourado, pacote terno preto, a jaqueta aí, ah não, é camisa, amor está no ar, o pet do robô, mano, todos esses caixinhos aqui eu vou pegar ó, beleza tropa? vamos deixar essa conta muito insana, aí já foi 1259 diamantes, se liga só, caraca doidão, ninguém agora vai tirar mais onda com ele, falando que ele é boot aí, que ele é pobre, beleza galera? porque essa conta aí tá ficando muito gemada, e eu já vou comprar o passe pra ele, eita doidão, tô muito feliz aí tropa, por tá realizando o sonho desse inscrito aqui ó, muitas caixas pessoal, já vou abrir todas essas caixinhas aqui ó, vou abrir essa caixa aqui tropa, pra mim tentar pegar essa jaqueta do patrocinador, ou a calça ou boné, são os mais insano, bora lá mano, sorte, 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 vem mano, veio o bonezão insano galera, é o boné que eu tava ali ó, lembrando pessoal, eu tô colecionando muitos pacotes e muitas caixas raras aí, na minha conta principal e secundária, pra mim fazer um videozão insano, exclusivo aí, abrindo pra vocês, beleza? eita doidão, se liga só mano, abrindo todas as caixas de armas agora, mano, essa conta até o final do vídeo ela vai ficar muito gemada, então por isso pessoal, não sai do vídeo, assiste até o final, que tá muito top, mano peguei a skin lá da, eu não me lembro ó, é, a arma aqui é a tropa, mas eu peguei a skin, me esqueci o nome, eita mano, vamos abrir essas caixinhas aqui também galera, pegamos aí caixa de ouro, eu gostaria de pegar esse pet pra ele tropa, será que vem mano, vem 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 vem, eita mano, só vem cartão, vou pegar, vou tentar pegar a jaqueta techware, conjunto techware, vem vem vem, não vem ainda, pegar essas 10 caixas pra tentar pegar o pacote aí do rei caveira, vem doidão, vem vem mano, não vem ainda, beleza, família, não vou abrir esse pacote ainda, daqui a pouco a gente abre, mano, vão vir aqui na loja, deixa eu dar uma olhada, eu vou comprar umas caixinhas insanas pra ele, mas primeiro aí vamos rodar aqui essa roda de desconto tropa galera, resolvi acelerar o vídeo pra que ele não fique muito longo, como eu sempre falei pra vocês, quando o desconto for muito baixo, vocês peguem os itens mais baratos, quando desconto for alto, tipo 75, 80% de desconto, ou 9 diamantes, pega aquele item que seria mais caro na loja, galera, eu zerei essa loja aí, peguei praticamente quase tudo, se liga só o quanto essa conta humilde vai ficar muito engemada, e lembrando aí, esses feitos aí, essas realizações de sonho dos inscritos, são sempre aí graças a vocês galera, que deixam muito like nos vídeos, a vocês que vem comentando, e principalmente a quem me ajuda a compartilhar, beleza pessoal? Será que esse vídeo de hoje vai pegar 20 mil like? Se ele pegar 20 mil like, se liga só a transformação insana, que eu vou fazer na conta de um inscrito humilde, que comentar neste vídeo aqui, beleza? Família, vamos vir aqui no cofre conferir tudo que a gente já pegou, se liga só doidão, o quanto essa conta tá muito insana, olha só, temos seis pacotes que eu já vou abrir, eita mano, hoje ela tá ficando muito gemada, vou abrir essas caixinhas aqui galera, mas antes disso eu já vou comprar o passe, bora lá, comprar o passe pra ele, primeira vez comprando o passe, eita mano, espero que ele fique muito feliz aí pessoal, com essa compra aí do passe pra ele, mano, só de comprar o passe, o aloque, pegar umas skins bacana, eu acho que ele já vai ficar muito feliz, se fosse vocês galera, ficariam felizes também? Mano, se liga só, aí ó, pegamos a skin feminina do passe, inclusive aí, eu mesmo, Dark Soul, tenho que cumprir várias missões aí do passe, tá me faltando tempo pra jogar, mano, esse emote aí, laçado é muito top, já vou equipar também, caraca mano, o moleque tá brabo, se liga só, tropa, mano, quantas skin aí, e eu duvido vocês galera, duvido, desafio vocês a pegar 20 mil likes, pra que o vídeo de amanhã seja assim, é muito insano, eu gastando aí mais de 6 mil diamantes, na conta de um inscrito humilde, fazendo a maior transformação insana, já fiquem ligado galera, 20 mil likes, o vídeo de amanhã vai ser muito, muito, muito top mesmo, beleza? Olha só pessoal, já vamos ver aqui no Sorte Royale, vou jogar aqui um pouquinho, ó, esse aqui não vale a pena galera, tá muito caro, não vale a pena, incubador eu vou jogar, só queria pegar um projeto, mano, vem, 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 projeto, projeto, não vem, vem, projeto, 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 projeto caraca, tropa, peguei o projeto, mano, sou muito sortudo, bora lá pegar mais skin pra ele de 12, mano, vou pegar verde aí, que é a mais insana, eita, doidão, já vai ficar brabo, já vou me equipar aí, ó, mano, já tá ficando muito brabo, arma Royale a gente não pegou nada de ticket, vou jogar rapidão, caraca, doidão, muito insano mesmo, ouro Royale eu não vou jogar, porque ele já pegou, e tropa, vamos ver se a gente tem uns tokens aí pra trocar, cadê, mano, dá pra trocar aí por um ticket diamante, e vamos tentar pegar essa skin insana aqui, do diamante Royale, mano, espero que o próximo diamante Royale seja masculino, seja muito insano, esses dois diamantes Royale que saiu agora, feminino e masculino, são muito top, eu gostei demais, bora, 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 skin feminina, mano, do diamante Royale, o cubo, vem, 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 mano, vem, caixa dourada, não vem, mano, mas vem skin, não vem skin ainda, tropa, bora lá, mano, deixa eu ver aqui, ó, não, isso aqui já foi coletado, bora lá, bora lá, bora lá, vamos, vamos, vamos jogar aqui rapidão, 8 rapidão, mano, bora, bem rapidão, caraca, doidão, vem skin, mano, vem skin, mano, falta pouco, galera, a última, a última, a última, vem, vem, vem skin, mano, não vem ainda, ficou com o look aí de 113, caraca, doidão, não vem ainda, galera, se liga só, tropa, já ficou no naipe aí a 12 muito insana, os emotes brabo aí, ó, esse aqui que a gente pegou, e esse aqui também, esse aqui a gente comprou, mano, eu não equipei o emote rebolando até a alma, galera, vamos botar aqui, ó, cadê, mano, aqui muito brabo, eita, doidão, se liga só, já tá no naipe, espero que ele fique muito feliz, galera, se liga só, o passe, ele nunca teve o passe aí, ó, hoje a gente realizou o sonho dele, e agora eu quero saber quem vai ser o próximo ganhador aí do vídeo de amanhã, beleza? Só precisa a gente pegar 20 mil likes, conto com vocês, porque o vídeo de amanhã vai ficar muito, muito, muito top mesmo, já vamos abrir aqui a todos, não, antes de abrir esse pacote, galera, vou vir aqui na loja, vou comprar mais umas caixas insana, beleza? Deixa eu ver, eu vou comprar essas caixas aqui, galera, estão num desconto muito bom aí, ó, se liga só, mano, vou aproveitar esses descontos aí, caraca, doidão, beleza, mano, deixa eu ver, caixa de jaqueta não precisa, vamos pegar essas caixas aqui também, galera, mano, não sei quantas que vai dar, mano, dá pra pegar mais uma, e bora lá abrir essas caixas, eita, doidão, vamos abrir essas caixas rapidão agora, galera, caraca, doido, essa conta tá ficando braba, mano, vem, 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 vem aqui, bora lá, Dark, bora lá, mano, aí, galera, vamos abrir essas caixas rapidão, gostaria que viesse a calça down, mano, prosperidade branca, não, calça até que eu era prosperidade branca, não veio, mano, equipei aquela lá, activewear, agora, mano, eu gostaria que viesse pra corda e caveira, mano, vem, 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 mano, não veio ainda, pra corda e caveira, vem, 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 não veio ainda, mano, vem o peitoral ali, vem agora, mano, não veio, tá, eu gostaria que viesse essa skin insana aqui, mano, o tênis down, bora, não veio ainda, bora, 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 tênis down, tênis down, mano, não veio, a skin, a skin é o tênis down. Caraca, doidão. Vou tentar trocar lá, tropa. Bora lá. Mano, cadê? Vamos ver aqui que tem uns treinos de troca. Maratona de compra, já jogamos aí, último dia. Aí eu vou conseguir pegar a calça down masculina. Aliás, o tênis down masculino. Eita, mano, viajei. Buganão, Dark. Mano, não consigo ainda pegar o pacote do Rei Caveira, mas beleza, galera. Vou pegar essa mochila aqui, ó. Muito top também. Já vou equipar pra ele. Pra ele ficar brabo. E vamos abrir agora todos esses pacotes aí pra concluir. Beleza? Pacote skatista, muito insano. Terno preto, beleza. Pacote caçador das sombras. Dragão dourado. Eu já vou deixar ele com dragão dourado aí, que vai ficar muito top. Esse pacote aí foi através do evento. Pacote feminino do passe, muito top. Vamos equipar ele aqui do dragão dourado mesmo. Vamos conferir tudo. Mano, vou deixar ele aí, ó. Mano do céu. Vou deixar ele aqui no naipe, galera. Já vamos aqui, ó. Mano, posso deixar na bandana. Beleza? Já que tinha amor, está no ar. É muito top. A gente pegou ele também. Até tinha me esquecido, galera. Mano, as calças aqui é muito braba. Vou deixar com essa calça aqui. Vamos ver se tem um tenisão insano down. Até combinou com a calça, galera. Beleza? Então, pessoal, o vídeo... Mano, olha. A conta ficou muito braba. Galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito no canal, já se inscreve todo mundo aqui, beleza? Lembrando aí, se esse vídeo aqui pegar 20 mil likes, eu vou estar escolhendo um comentário aleatório deste vídeo para fazer uma transformação insana gastando mais de 6 mil diamantes. E aí, se vocês querem ver essa transformação, deixa muito like, compartilha para todo mundo, família. Beleza? E fiquem ligados que o vídeo de amanhã vai ser muito top mesmo, beleza? Agora, família, agora eu quero pedir um favorzão de coração a todos vocês. Para quem não é inscrito no canal do Natan, já se inscreve, eu vou mostrar para vocês agora. Até o próximo vídeo. Falou. Fui. Galera, eu quero recomendar para vocês o canal do meu amigo Natan Oficial. Acessa o link na descrição, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. Porque assim que ele pegar a meta de 17 mil inscritos aqui no canal dele, eu vou estar sorteando dois gift cards de 30 reais para quem vem comentar no último vídeo dele. Vem pelo Dark Soul, já deixa o Instagram de vocês e bora participar da tropa desse sorteio. Eu super recomendo o canal, ele faz vários vídeos aí e já manda a conta dos inscritos. Então, lembrando aí, link na descrição, acessa, se inscreve no canal e bora lá incentivar ele e representar o Dark Soul.